Por onde anda Lolita Rodrigues, uma das lendas vivas da TV? Lolita Rodrigues começou sua carreira como cantora, fez muito sucesso em várias rádios, foi pioneira da TV como atriz e ainda foi apresentadora do Almoço com as Estrelas com seu marido. Em 2003, Lolita ainda superou um câncer no intestino. Seu último trabalho foi em 2010 na novela Viver a Vida. Após a novela, resolveu se aposentar e mudou-se para João Pessoa para viver com sua filha, a médica Silvia Gonçalves, fruto do casamento com a apresentadora Ayrton Rodrigues, com quem foi casada por mais de 30 anos. Hoje ela está com 94 anos. Em 2015, ela disse em entrevista ao portal Notícias da TV que queria encerrar a carreira de forma grandiosa, mas não foi mais escalada para atuar. Em 2017, apareceu publicamente pela última vez para assistir o espetáculo Ébio Musical em São Paulo. Sua última foto pública foi em entrevista ao G1 em 2021. E você, sente falta dela na televisão? Deixe seu comentário. E se você gostou, segue a gente aqui no Alvo na TV.